É meus amigos, essa semana tá recheada aí de novidades do Mortal Kombat 1, vocês já puderam ver aqui no canal o nosso react do capítulo 1 do modo história do game e hoje cara, nós precisamos trazer aqui e comentar também sobre o modo invasão, que é um outro conteúdo aí que o pessoal que esteve lá em Chicago teve acesso e trouxe conteúdo pra gente, inclusive os nossos amigos lá do Combo Infinito estiveram lá em Chicago e trouxeram conteúdo pra nós também acessem lá o canal dos caras, pois eles já fizeram tanto o react do capítulo 1, quanto uma live extensa ali, né, explicando os pormenores desse novo modo invasão e a gente vai ver um videozinho aqui hoje do GameSpot de 12 minutos, tá, com o básico desse modo pra gente poder entender como é que funciona e eu vou trazendo aqui também algumas explicações com relação ao que eu pude ver e entender dele também Saudações deles, sou o Caio Nobre e vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado, né cara, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí no esquema, né, então vamos lá minha gente, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a ver esse videozinho do GameSpot, eu vou deixar tocando aqui enquanto a gente vai conversando sobre alguns pormenores desse modo, tá alguns detalhes aqui bem interessantes, a gente pode ver que ele segue realmente um sisteminha de tabuleiro que a gente vai movimentando aqui os nossos personagens, eles começam ali com o Johnny Cage mas a gente pode alternar esses personagens também, pois além da buildzinha ali, além dos personagens, desculpa, né, disponíveis na build do beta que a gente teve nesse invasão aqui, eles também tiveram a oportunidade de jogar com o Kung Lao como personagem principal e também escolher o Cameo Cyrix nessa primeira luta, a gente pode ver aí o Johnny Cage enfrentando o Baraka o pessoal do GameSpot que tá jogando no caso, né e aí, teve uma condição ali, assim que a luta começou, que dizia o seguinte esse guerreiro Tarkatânio carrega consigo a chave da mansão do Johnny ou seja, essa primeira luta, basicamente, a gente tinha que vencer o personagem pra gente poder pegar a chave da mansão do Cage pra gente poder acessá-la e continuar a nossa jornada aí no modo invasão ele acabou vencendo ali, a gente pode ver no HUDzinho ali em cima, né algumas informações de ranking, essa faixa aqui, né, de gameplay que a gente vai poder modificar, obviamente e também as recompensas aqui, ó a gente pode ver que ele pegou o keycard, né o cartão de acesso da porta da frente da casa do Cage assim como algumas moedinhas pra gente poder utilizar aí nas vendinhas que a gente vai encontrar que tem um collector aqui, inclusive, então é bem legal aí terminando a luta, ó, a gente pode ver que ele vai seguir no tabuleiro a gente tem essas listras vermelhas aqui verdes, na verdade, né e a gente tem algumas vermelhas também ó, encontrou a chave vai precisar do PIN do sistema de segurança ABA, CABB baita referência aí, né, cara aos tempos de antigamente do Mortal Kombat 1 e tudo mais desse código que a gente utilizava ali utilizou o cartão agora ele vai entrar, poder seguir lá pro próximo cenário aí, ó, beleza ali, tá basicamente explicando aqui nesse momento tá, o Johnny Cage falando é que a gente tem rotas diferentes pra poder seguir conforme o local que a gente está, né a posição e aí, as setas vermelhas, né os rastros vermelhos a gente não pode prosseguir até a gente terminar aquela fase específica ou a gente ter algum item específico e tudo mais às vezes a gente já pode seguir normalmente e aqui ele só tá falando um pouquinho com relação aos seus filmes que ele já fez, o Johnny Cage no caso, né e a gente tem uns posters ali na parede a parada aqui é muito detalhada, velho realmente a gente pode ver algumas referências bem interessantes da franquia Mortal Kombat e devem ter muitas outras nos outros mapas que vão estar disponíveis aí pra gente poder explorar no modo invasão aqui ele já vai enfrentar o Garrus pra poder seguir ele no caminho, né a gente viu ali naquele primeiro assim que ele entrou na mansão do Cage que não tinha nenhum outro tipo de ramificação pra gente poder seguir então aqui era o caminho lógico, né e o interessante nesse modo invasão também que esse pessoal trouxe de conteúdo pra gente é que a gente pode ver um pouquinho mais dos gameplays de personagens que não estavam disponíveis no stress test beta e tudo embora a gente pode ver aqui, né que a dificuldade dos personagens dos inimigos, né não estão muito elevadas tá bem tranquilo de vencer e todos os caras do GameSpot inclusive jogam bem com o Johnny eu não sei se essa dificuldade ela pode ser alterada depois eu não vi nenhuma informação acerca disso se vocês viram, complementem aqui nos comentários eu acho que pode ser uma espécie de evolução gradativa que vai acontecendo, né à medida que a gente vai avançando ali evoluindo os nossos personagens os bonecos vão ficando mais complicados também né, os desafios e tudo aqui, ó eles já entram no cinema do Johnny Cage, cara e o interessante ali é que a gente viu um telão passando o trailer de anúncio do Mortal Kombat 1 eu achei essa uma sacada muito legal deles e aqui o Johnny tá explicando aqui sobre a movimentação da câmera, né pra gente poder mudar o ângulo da forma como a gente vê o mapa pra que a gente possa enxergar algumas coisas diferentes, né inclusive eles demonstram isso aí agora pra gente pra que a gente possa enxergar até mesmo as referências que eu comentei que a gente pode acabar vendo ali, né reparem que agora a gente tem ali os caminhos em vermelho e a gente passando essa parte aqui esse ciclo, né que o Johnny Cage tá nesse momento a gente vai poder seguir adiante ali e a gente tem outros caminhos pra poder seguir também vamos ver se quando ele terminar vai liberar aqui, ó a gente vai enfrentar eles enfrentam, na verdade, né o Reptile nessa fase específica com o Camel Kung Lao e a gente pode ver aqui realmente tá bem tranquilo a dificuldade o bom é que as lutas acabam bem rápido ali, ó a gente vê eles utilizando a Camel Sonia com o Johnny Cage uma parada que eu não tinha pensado em utilizar no meu gameplay com o personagem quando a gente tava jogando o Beta a gente não consegue ver tanto assim as habilidades do Reptile justamente por essa questão da dificuldade que eu mencionei mas beleza eles acabaram aí finalizando essa luta a gente pode fazer também Fatality se a gente quiser mas aqui nesse videozinho do GameSpot eles acabam não fazendo justamente pro negócio prosseguir mais rapidamente eles deviam ter alguma espécie de tempo algo do gênero assim a gente tem um Combat Card Foreground que é um plano de fundo se eu não me engano que a gente pode colocar aqui na verdade é só o boneco o plano de fundo a gente deve poder modificar de alguma outra maneira igual tem o Liu Kang aqui com o dragão atrás a gente deve conseguir colocar o Johnny com mais alguma coisa atrás aqui também isso foi a recompensa que eles ganharam aqui com essa luta agora eles já trocam pra Limei o negócio que eu comentei com vocês no início do vídeo que a gente pode alternar entre os personagens agora eles vão pra Limei e esse gameplay do Havik especificamente a gente consegue ver algumas strings do personagem aqui nós vemos o quanto ele pode ser nojento esse bicho que chegou voando ali eu não entendi se foi algum modificador do cenário ou se foi o Havik que acabou summonando esse bicho olha só esse string ele bate a cabeça no personagem ela explode e aí a cabeça dele regenera ele abriu uma parada ali na barriga também que acabou mandando um projétil no inimigo o Havik vai ser um daqueles personagens bem nojentões assim sabe da gente poder enfrentar e ver as coisas que ele faz ali agora um ponto interessante né pessoal com relação aos próprios personagens a gente pode ir jogando com eles e eles vão trocando de nível entendeu todos os personagens ao mesmo tempo trocam de nível eles vão passar essa informação pra gente daqui a pouquinho nós temos talismãs e relíquias que nós podemos equipar neles ali que vão auxiliar dentro do combate temos consumíveis também no nosso inventário que a gente pode utilizar embora eles não mostrem isso daqui pra nós mas está disponível ali a gente vai poder ver isso melhor no jogo final mas nós temos alguns recursos bem interessantes ali pra poder incrementar utilizar ali dar vantagens pra nós durante as lutas enfrentar alguns desafios que serão mais complicados acredito eu à medida que a gente for avançando aí beleza acabou essa luta ali com a Limei está quase mudando de nível ali está no level 1 como vocês podem ver ali no canto superior esquerdo do HUD agora eles vão enfrentar a Ashra tem a parte de consumível ali embaixo também que eles acabaram não usando e aí a gente vê a questão de troca de personagem status e tudo mais eles vão trocar aí pro sub-zero e aí voltando ali pra tela anterior de um pequeno delayzinho aqui pra poder voltar a gente pode ver aqui pessoal os status do personagem que é vida ataque especial defesa e agilidade a gente tem aqui o low adult dele aqui pra poder trocar o camel a gente tem esse símbolo bem do lado do sub-zero aqui que a propriedade dele no caso é gelo a gente tem um inventário aqui na parte de cima pra gente poder ver os nossos consumíveis e também os talismãs e as relíquias que a gente pode equipar pra poder auxiliar a gente no combate sabe uma parada bem interessante aí ó ele vai trocar agora pro camel cyrex pra gente poder ter um pequeno vislumbre do personagem também o que ele pode fazer de combinações e tudo a gente sabe que ele tem a redinha que ele pode utilizar a gente sabe também que ele pode fazer um stance com a bombinha dele a gente vai ver isso agora no gameplay a gente viu ali ó que tem uma porta que tá fechada aí ele acabando de vencer a Ashra a gente vai ver se eles vão liberar os dois caminhos ou não já vai fazer algumas combinações ali bem interessantes e a gente pode ver nessa luta contra a Ashra inclusive ó que a personagem ela tem um brilho amarelo e um brilho azul que vai se alternando por assim dizer né quando ela tá com brilho amarelo lá vocês puderam ver que o overhead do sub-zero acabou não pegando né esse escudo amarelo na verdade esse brilho amarelo é um escudo que tanca os ataques fazendo com que o oponente possa reagir mesmo que ele esteja tomando porrada né então a gente tem que esperar o brilho azul acontecer ali e ela ficar sem nenhum tipo de brilho pra que a gente possa realmente causar danos aí no nosso adversário aí terminou a lutinha a gente viu ele ali utilizando um pouquinho do Camel Cyrix também a redinha e tal aquela girada que ele dá pra poder estender combos e no final aqui eles acabaram ganhando um talismã pra poder equipar ali e utilizar como recurso dentro das lutas também ó ó o personagem acabou de mudar de nível e ali diz ó que quando os personagens o level dos personagens no invasão aumentam ó o status de todos os personagens são incrementados também e aí cada personagem ganha 5 pontos de status que a gente pode distribuir manualmente ou automaticamente como eles estão explicando ali pra gente né você pode mudar esses estados aí por cada personagem a hora que você quiser e tudo não precisa fazer todos de uma vez e aí eles acabaram escolhendo ali pra poder fazer essa distribuição manual e a gente vai ver ali agora eles modificando os status do nosso querido Sub-Zero lá ó ganharam 5 pontos pra poder distribuir ó agora tá falando ali do talismã que a gente pode inclusive fazer upgrade desses talismãs na Ford que a gente deve encontrar em algum momento aqui né aí seguindo ó abriu esse caminho pra lá pra direita mas o caminho na frente pra aquele quarto ali ó não liberou a porta pode ser que a gente tenha que fazer alguma coisa achar alguma chave algo nesse sentido né agora vai distribuir os pontos ali direitinho colocando apenas em HP e ataque nesse momento ali ó a gente tem algumas resistências ali também é relíquias equipadas que dão algumas propriedades ali pra nós então é um sistema bem RPGzão mesmo pra gente poder evoluir nos nossos personagens conseguindo itens poder fortalecê-los bem legal agora a gente vai pra mais uma luta ali tem um boneco ali ó se esfregando o tapete da casa do queijo que eu não entendi muito bem o que que ele tá fazendo aí tá explicando como é que a gente vai utilizar o nosso talismã né é basicamente uma caveirinha que ele manda aquela bola de fogo lá do Shinsung com uma caveira saca ó mandou e a gente tem utilização de três ali embaixo no HUD a gente pode ver que nós temos três pequenos cristais aqui quando utilizou o talismã um deles aqui se apagou e esse talismã específico com essa bola de fogo com caveira que ele manda é tanca projéteis também vocês vão ver aqui agora eles estão explicando ali justamente poder utilizar só que tem que se adiantar um pouco no uso desse recurso porque ele demora um pouquinho atacar vocês vão ver olha lá é rápido a bola de fogo do Liu Kang tentou utilizar acabou levando se adiantou um pouquinho acabou pegando boa aí acabou essa fase aqui era basicamente um tutorialzinho explicando realmente a utilização desse talismã e aí parece que a gente vai fazendo só esse esquema de lutas pra lá e pra cá e tal e que pode se tornar um tanto quanto enjoativo né a gente ficar só nesse esquema de lutar contra os personagens mas não cara a gente tem fases diferentes também cenários diferentes pra poder realmente alternar e não ficar só nesse negócio de lutar contra oponentes o tempo inteiro coisa que a gente faz no modo arcade no caso né aqui a gente pode ver um pouquinho do gameplay da nossa querida Milena com aquele mesmo esquema ali do escudo amarelo que ela tem poder tankar ataques e também reagir no momento redinha do nosso querido Cyrix ali fazendo aquele combinho acabou pegando meio atrasado a Camel a Camel eu ia falar a Ashra a Camel Cyrene ali também entrando utilizando seus poderes pra poder consumir a barra do do Sub-Zero mas acabou não pegando né como eu disse cara a dificuldade dos personagens tá bem baixa assim sabe tá bem baixa espero que a gente possa ajustar isso de alguma maneira antes de começar pra não ficar um negócio realmente bastante entediante né ou que esse negócio vai aumentando de forma de forma gradativa mais rapidamente por assim dizer beleza acabou vencendo ali a nossa querida Milena acabou optando por não fazer a finalização ali nossa mano muito da hora o Cyrix né o design dele na moral velho muito legal mesmo ó ele acabou conseguindo ali agora uma chave pro hallway que é o hall de entrada no caso ali o corredor alguma coisa assim esqueci a tradução mano e ele acabou ganhando também um outro recurso que deve ser um consumível ó lá Jinsei Essence que a gente não sabe exatamente pra que serve teria que dar uma olhada no inventário mas a gente vai ganhando também esses recursos à medida que a gente vai passando pelas lutas e aqui ó é um ponto interessante ó esse daqui não é um cenário onde a gente tem que lutar contra um oponente específico que acabou né um roundzinho e tal aqui é um cenário de sobrevivência como a gente pode ver que não é uma luta e eu espero cara que eles mesclem bem esses cenários entre luta sobrevivência e outros tipos que eu acho que eles vão adicionar aqui pra não ficar um negócio realmente entediante como eu acabei de comentar monótono e tudo e que acabe enjoando rápido entende vamos lá vamos seguindo e eu acho interessante cara pelo que o pessoal tava explicando as informações que eles trouxeram nós teremos aí lugares secretos pra poder descobrir que a gente vai ter que ir investigando pegando rotas alternativas ali além da principal poder ver se a gente encontra alguma chave pra abrir algum local teremos lutas secretas também contra personagens que provavelmente vão desbloquear skins ali especiais pros outros bonecos do jogo também e olha só que legal isso cara se eles fizerem uma boa alternância desse tipo de cenário aí com as lutas aí vai ficar realmente muito divertido cara da gente poder pegar esse jogo brincar e tudo mais sabe e aqui eles encerram o modo sobrevivência a gente teve ali algumas recompensas que eles acabaram ganhando pelo jeito aqui ficou bem na frente essa parada aqui dos próximos vídeos deles mas aqui parece ter desbloqueado um ciclo talvez do cenário de noite aqui do Johnny Cage esses cartões de combate aqui outras coisas a gente pode modificar neles bem interessante então basicamente é isso pessoal do modo invasão que eu queria trazer aqui pra vocês algumas explicações e tal ele é no fim das contas uma mescla realmente de um modo RPG de tabuleiro que a gente vai evoluindo os nossos personagens pegando talismãs relíquias conseguindo consumíveis que a gente pode utilizar ali pra poder ajudar a gente durante as lutas teremos modificadores dentro das lutas também segredos poder descobrir lutas secretas poder encontrar também desbloqueáveis as skins e guias que nós vamos ter no jogo a gente vai poder conseguir muitas dessas coisas no modo invasão então realmente é uma mescla de um RPG com cripta e modo conquest por assim dizer eu curti estou bem curioso para poder jogar esse negócio aqui quero ver quais segredos ainda tem as referências principalmente eu acho que vai ser um modo divertido na minha humilde opinião mas eu espero torço para que não seja uma parada realmente muito enjoativa também vamos torcer para que não visto que eles dedicaram um tempinho bom para poder construir esse modo para a gente agora eu quero muito saber a opinião de você querido espectador que está assistindo o que vocês acharam do modo invasão tudo o que vocês viram as informações que trouxemos aqui também eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez não se esqueçam de deixar o like não se inscrever no canal ativar o sininho para não perder a discussão dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todos vocês até mais e fuemos meus amigos